Jó capítulo de número 42, diante de tantos acontecimentos, essas chuvas que tem assolado o estado de Minas Gerais, como outros estados também do nosso Brasil, mas a boa mão de Deus tem te guardado, a boa mão de Deus tem nos guardado, quantos são gratos pelo favor e o livramento de Deus, digam glória a Jesus, Jó 42 e o versículo 10 está escrito assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava por seus amigos, também o Senhor deu a Jó duas vezes mais do que ele tinha antes, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava por seus amigos, também o Senhor deu a Jó duas vezes mais do que ele tinha antes, e você diz, amém. Tome seu assento, por favor. Glória a Jesus. Pastor Nemez Ribeiro, meu amigo, Deus abençoe, sempre bom te rever. Glória a Jesus. Queridos de Deus, estamos diante de um texto conhecido, sua narrativa fala sobre a virada do cativeiro de Jó, todos nós somos conhecedores do processo doloroso que Jó teve que enfrentar, e eu posso até mesmo afirmar um processo involuntário, haja vista, nada Jó havia feito para merecer tudo aquilo que ele passou, só que a vontade de Deus, ela não é para ser entendida, a vontade de Deus é para ser aceita, porque quando eu tento entender a vontade de Deus, eu acabo não entendendo absolutamente nada, mas quando eu aceito a sua vontade, o processo revela um propósito, e eu não sei se você já viu alguém contando testemunho de vitória na igreja, e depois que a pessoa conta aquele testemunho, meu motorista, depois que a pessoa conta todo aquele testemunho, aí ela diz assim, só depois eu entendi o porquê que eu passei tudo isso, porque esta é a vontade de Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita, a vontade, meu amigo pastor Léo, ela é agradável, esta é a vontade de Deus, Jó, ele entra na história da Bíblia como um homem fiel ao propósito de Deus em sua vida, o versículo que nós tomamos por base, se tornou chave e tema de muitas campanhas proféticas, cultos da vitória, e entre outros eventos específicos a respeito de intercessão, clamor, círculo de oração, e tudo isso por conta da fidelidade de Jó para viver com Deus, e para que nós possamos entender um pouco melhor, o que o Espírito Santo tem para nós na noite de hoje, é necessário observarmos o capítulo de número primeiro, porque o texto vai falar algumas coisas a respeito de Jó, primeiro versículo, primeiro do capítulo primeiro, apresenta a nós, quem é Jó, a Bíblia diz que havia um homem na cidade de Uj, cujo nome era Jó, e o texto vai ressaltar o seu caráter, a Bíblia diz que ele era perfeito ou sincero, o texto também diz que ele era íntegro, o texto diz que ele temia ao Senhor, e que ele se afastava, e que ele se desviava do mal, este é Jó, o versículo 2, também do capítulo primeiro, fala que Jó vive Jó viveu uma plenitude, Jó viveu uma totalidade, a prova disto é que o texto diz que Jó tinha sete filhos e três filhas, se nós fizermos uma totalidade, são dez filhos que Jó tem, são dez filhos que Jó fez, isso é muito interessante, porque dentro da numerologia bíblica, o número dez é o número da perfeição, o número dez é o número da plenitude, o número dez é o número da totalidade, principalmente na nova aliança, então o texto vai ressaltar o caráter de Jó, também o texto vai nos dizer que ele viveu uma plenitude familiar, ele tem uma família, ele viveu uma totalidade, e isto por conta de quem ele é, isto por conta do caráter que ele possui, para depois o texto dizer o que Jó tinha, capítulo primeiro, versículo 3, o texto vai falar sobre as inúmeras riquezas, as inúmeras posses, o patrimônio, os gados, e tudo que Jó adquirira e que lhe tornara o homem mais rico do oriente, isso é muito interessante, Jó, ele tem um relacionamento tão profundo com Deus, que o versículo 4 diz que os seus filhos se reuniam para banquetear, os seus filhos se reuniam para fazer festa, e no versículo 5, ainda do capítulo primeiro, quando Jó, só em pensar, eu preciso que você se atente para isto, Jó, só de pensar que os seus filhos pecaram, o texto não está dizendo que os seus filhos pecaram, o texto está dizendo que Jó, só de imaginar a possibilidade de seus filhos terem pecado, a Bíblia diz que Jó levantava um altar, pela quantidade de filhos que ele tem, e ele sacrificava ao Senhor, este é Jó, a Bíblia diz que os filhos de Deus se reuniram, versículo de número 6, ainda do capítulo de número 1, e a interpretação básica para esta reunião dos filhos de Deus, os filhos de Deus aqui são os anjos, e o texto diz que eles vieram até Deus, vieram diante de Deus, aí você entende, porque que Satanás também aparece, porque o diabo é anjo, caído, mas é anjo, destronado, mas é anjo, deformado, mas é anjo, caráter de diabo, mas é anjo, ele aparece entre os filhos de Deus, e Deus quando vê a presença de Satanás, Deus faz uma pergunta, de onde vens? e para onde vais? Jó, ou melhor, Satanás, responde a Deus, eu venho de rodear a terra, e de passear por ela, porque é isto que o diabo faz? Ele não tem referência, ele não tem endereço, ele não tem paradeiro, ele não tem localização fixa, até porque quando Jesus ressuscitou, uma das coisas que Jesus fez, foi tomar a chave da morte, e do inferno da mão do diabo, nem a chave da casa dele, o infeliz tem, quando ele diz para Deus, que ele vinha de rodear e passear por ela, não é o diabo quem vai comentar de Jó, para Deus a respeito de Jó, é Deus quem vai falar de Jó para o diabo, olha o nível de consideração, olha o nível de reconhecimento, de intimidade, que Jó tinha para com Deus, é Deus quem vai dizer, tu está vindo de rodear a terra, então você viste, viste, você observaste, o meu servo Jó, esse homem não tem ninguém na terra, igual a ele, olha a expressão, que Deus vai usar, no capítulo de número 7, para o diabo, não há ninguém na terra, como ele, gente, terra, nós estamos falando de um planeta, nós estamos falando de um mundo inteiro, e quando eu falo de um planeta, principalmente o planeta terra, o mundo é muito grande, a terra é muito grande, será mesmo, que diante de um mundo, diante de um planeta, só teria Jó, para Deus falar, só teria Jó, para Deus mencionar, ao diabo, e a expressão de Deus é esta, não há ninguém na terra, como ele, e Deus vai dizer ao diabo, o que o texto disse para nós, Deus diz, ele é reto, ele é sincero, ele é perfeito, ele tem relacionamento comigo, ele é temente a Deus, e Deus vai acrescentar, eu não sei quem é que vai pegar esse pormenor, olha o que Deus diz, e ele anda, se desviando do mal, e ele anda, se afastando do mal, eu não sei quem vai pegar, o capítulo 1º, versículo 1º, o texto diz que Jó era temente, que Jó era perfeito, que Jó era íntegro, e que Jó se desviava do mal, mas no versículo 8, Deus vai dizer para o diabo, ele é perfeito, ele é íntegro, ele tem relacionamento comigo, e ele anda, ele anda, ele anda, se desviando, ele anda, se afastando do mal, é mais ou menos assim, o pecado vem, e Jó desvia, a maldade vem, e Jó desvia, os dados inflamados, vem, e Jó desvia, as tentações aparecem, e Jó desvia, as propostas sobrevêm, e ele desvia, e Deus me trouxe nessa segunda-feira, para dizer para alguém que está aqui no templo central, ou em casa, Deus está levantando em Betim, uma geração que anda, que anda, se desviando do mal, eu profetizo, a maldade do diabo não vai te achar, o pecado não vai te encontrar, nenhuma seta inflamada do maligno vai te achar, a maldade não vai te encontrar, a corrupção não vai te atingir, porque Deus está levantando um povo, primeiro, que anda, quem anda, está em movimento, e alvo que se mexe, o diabo não atinge, segundo, que se desvia, que se desvia, que se desvia, se tem alguém que acredita nessa palavra, já faz aquele barulho que o diabo não gosta, que anda, que anda, se desviando do mal, ei, eu aprendi uma coisa, o diabo ele é oportunista, o diabo é o que? Oportunista, e olha o que o diabo vai responder, para Deus, versículo de número 9, Então, Satanás respondeu ao Senhor e disse, acaso, Jó teme a Deus por nada? Pastor, o que é que o diabo está querendo dizer a respeito de Jó? O que o diabo está querendo dizer para Deus, ou tentar fazer Deus entender, é que Jó serve a Deus por causa de um interesse. Não é à toa que Jó serve a Deus, não é à toa que Jó é temente, não é à toa que Jó é sincero, não é à toa que Jó é íntegro, não é à toa que Jó se desviava do mal. O que Jó está tentando fazer com Deus, é o que ele tentou fazer com Jesus no deserto e não conseguiu. O que? Confundir a mente. É ele querendo dizer para Deus, que Jó só é o que é, porque Deus proporcionou para Jó tudo o que ele tem. O que o diabo não sabe, é que Deus não olha para mim. Deus não olha para você, do jeito que o diabo olha, e muito menos do jeito que o homem te enxerga. E eu vou começar. Porque nós estamos vivenciando dias, aonde as pessoas são definidas pelo que tem, ou pelo que aparenta ter. Porque hoje vale mais aquilo que eu ostento, hoje vale mais aquilo que eu tenho, do que propriamente quem eu sou. E Deus não é movido pelo que eu tenho, até porque aquilo que eu tenho diante de Deus não é absolutamente nada. Uma vez que Deus é o dono do ouro e da prata. A prosperidade e as riquezas estão na mão de Deus. Deus não é o homem. O homem te trata por conveniência. O homem visa aquilo que você pode oferecer. O homem se relaciona com alguém por seus interesses pessoais, ou porque a pessoa tem. Só que aquilo que eu tenho não é definição de caráter, até porque aquilo que eu tenho não diz quem eu sou. Mas aquilo que eu sou vai determinar aquilo que eu tenho, aquilo que eu vivo. E eu vou liberar uma palavra profética. Deus, nesse ano de 2022, está trazendo um tempo de excelência para a tua vida. Para a tua casa, para a tua... Alguém levantou a mão para receber? Então deixa eu profetizar. O ano que se iniciou é o ano 2022. Observe que dentro desses quatro números, três números se repetem para nós. O número dois são três números repetidos. Isso aí eu já creio muito, porque isso representa pai, filho e Espírito Santo. O número dois fala de porção dobrada, fala de dupla honra. Então quem quiser que acredita, que acredite. Esse ano de 2022, para quem veio nessa concentração, é o ano da porção dobrada de Deus para a tua vida. Se tem alguém que acredita que tem porção dobrada chegando, faz o barulho que o diabo não gosta. O diabo está olhando para Jó, achando que Jó é o que é, por causa daquilo que tem diante da inversão de valores que nós estamos vivenciando. Pastor Leonardo, no dia de hoje, olha o que o texto vai nos ensinar a respeito de Jó. E a Bíblia não precisa dizer muita coisa. É só você pegar o primeiro versículo, o versículo de número dois e o versículo de número três. Primeiro, o texto diz quem é Jó, porque o que revela quem você é, é o teu caráter. Segundo, ele tem família. Ele tem plenitude. O que o diabo quer destruir hoje é a família. O ataque de Satanás é contra as famílias. Aí entra o versículo três dizendo, e ele tem gados, e ele tem animais, e ele tem riquezas, e ele tem terras, e ele tem patrimônios. Por quê? Porque antes daquilo que eu tenho, vem aquilo que eu sou. Antes daquilo que eu possuo, vem aquilo que você é. E o meu Deus me trouxe aqui essa noite, para dizer para alguém, se prepare. Porque Deus olhou o teu coração aqui esta noite. Deus não vê como o homem vê. Ei, Samuel, não olha para a aparência, porque você olha o que está diante dos teus olhos. Eu olho o coração, e enxergar o coração de crente. Só aquele que tem os olhos como chama de fogo. Consegue enxergar. Eu vou falar um negócio aqui, pastor Demias. Deus enxerga. Além do teu paletó e da tua gravata. Deus enxerga. Além do teu cargo eclesiástico. Deus enxerga. Além da tua roupa. Além do teu coque. Além do teu carro. Além da tua casa. Além do teu dinheiro. Aqui, você pode disfarçar quem você é. Mas os olhos de Deus conhecem quem é você. De verdade. Ai, Jesus dos crentes. Meu Deus. Para Deus dar testemunho de Jó. Jó não é pouca coisa. Pastor Demias. É Deus quem vai falar a respeito do caráter de Jó. Uma coisa. É quem não gosta de você. Falar de você. Uma coisa. É quem pensa que te conhece. Falar de você. Outra coisa. É Deus dar testemunho ao teu respeito. É Deus que disse Jó. Diz para o diabo. Jó. Esse aí. Eu já procurei. Mas na terra. Não tem ninguém igual a ele. Esse aí. Esse aí me serve de verdade. Esse aí. Esse aí é perfeito. Sincero. Esse aí é íntegro. Reto. Esse aí tem relacionamento comigo. Esse aí me teme. E outra. Ele anda se desviando. Ele anda se desviando. Ele anda se desviando do mal. Aí entra o versículo de número 10. E eu não sei quem é que vai pegar. O diabo respondeu para Deus. Tu não fizeste. Uma cerca. Sobre ele. E sobre a sua casa. E sobre tudo que ele tem por todos os lados. Alguém ali deu glória. Não. Mas eu vou ler de novo para ver se alguém vai pegar isso. Tu não fizeste. Uma cerca. Sobre ele. Sobre a casa dele. Sobre tudo que ele tem. E por todos os lados. O diabo está achando que Deus é bobo. O diabo ele tentou com Deus. Não deu certo. Aí ele foi lá no deserto tentar Jesus. E disse. Se. Se. Tu és o filho de Deus. Transforma a pedra em pão. Jesus olhou para o diabo. E disse. Nem só de pão viverá o homem. Mas sim de toda palavra. Que sai da boca de Deus. E eu vou resumir para alguém da glória a Deus. No capítulo 3 de Mateus. Jesus foi lá no culto de João no Jordão. E desceu as águas batismais. Quando ele é emergido das águas. Três coisas aconteceram. Primeiro. O céu se abriu. Segundo. O Espírito Santo desceu. Terceiro. A voz de Deus. Desbradou no Jordão. Dizendo. Este é. Artigo definido. Meu filho amado. Em quem eu tenho muito prazer. No capítulo 3. Deus diz. Esse é meu filho. No capítulo 4. O diabo vem dizer. Se tu és o filho de Deus. Aí Jesus teve que responder. Eu não preciso de pão para provar quem eu sou. Uma palavra que sai da boca de Deus. Já é suficiente. Para dizer quem eu sou. Meu Deus do céu. Jeová. Tu cercaste ele. Jeová. Eu não sei quem vai pegar. Tu fizestes uma cerca. Eu não sei quem é que está ligado na mensagem. Mas olha a ordem do texto. Olha o que o diabo diz. Tu cercou ele. Versículo 1. Tu cercou a casa dele. Versículo 2. Tu cercou tudo que ele tem. Versículo 3. Eu não sei quem vai pegar. Não é só a vida de Jó que está cercada. Os filhos de Jó. Também estão cercados. E não é só os filhos de Jó. Que estão cercados. Tudo que ele tem. Também está cercado. Por uma cerca de fogo. E só quem é de mistério vai entender. É o diabo dizendo. Eu já tentei entrar nos bens. Mas tem uma cerca. Eu já tentei entrar na família. Mas tem uma cerca. Eu já tentei tocar em Jó. Mas tem uma cerca. Levanta o dedo de profeta lá em cima. Eu estou sentindo graça aqui. Levanta o dedo de profeta mais alto. Jesus dos crentes. Deus me trouxe. Nesta segunda-feira. E eu saí do Rio de Janeiro. Para dizer para alguém aqui em Betim. Há uma cerca de fogo. Que envolve a tua vida. Que envolve a tua casa. Que envolve a tua família. Há uma cerca de fogo. Que envolve esta igreja. E o diabo está quebrando a cabeça. Para entender como é que pode. Eu já tentei parar. Mas não dá. Eu já tentei destruir. Mas não dá. Eu já tentei tocar. Mas não dá. Eu já tentei derrubar. Mas não dá. Falei mal da vida dele. Mas não parou. Falei mal da família dele. Mas não parou. Falei mal do projeto dele. Mas não parou. Enquanto tem crente dando glória. Jeová me trouxe aqui para dizer. O diabo vai ter que respeitar o limite. O diabo vai ter que respeitar o limite. Quem tem glória aumenta o volume. Quem tem aleluia aumenta o volume. Quem tem línguas estranhas aumenta o volume. Porque enquanto você está dando glória. Jeová está colocando uma cerca. Araba charabaia. Enquanto você está adorando. Jeová está colocando uma cerca. Ai meu Deus do céu. Eu vim profetizar. 2022 é o ano da proteção de Deus. Para a tua casa. Para a tua família. Se tem alguém que pega. Enche essa casa de glória. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui. Ei, ei, ei. No meio do caos. No meio das catástrofes. No meio de todo transtorno. Que essas chuvas têm causado. Tanto no estado de Minas Gerais. Quanto em outros estados. O céu ainda tem uma palavra de socorro. O céu ainda tem uma palavra de esperança. Tem alguém que está em casa. Assistindo esse culto. Que queria estar aqui igual a você. Só que deixa eu te falar. Já que tu chegou. Valoriza. Porque tem gente que queria estar no teu lugar. E o céu me trouxe aqui para dizer. Não perca a oportunidade. De honrar o altar de Deus. Não perca a oportunidade. De sacrificar o Senhor. Porque Jeová está cercando aquilo que é teu. Jeová está cercando a tua casa. Jeová está cercando a tua família. Não vai tocar. Não vai tocar. Jesus acabou de falar um negócio aqui no meu ouvido. Está descendo uma blindagem espiritual aqui. Oh, aleluia. Deus está blindando os teus negócios. Deus está blindando a tua empresa. Teu trabalho. Jeová está blindando a tua família. Jeová está blindando o teu ministério. Jeová está blindando esta igreja. Há uma cerca de fogo. E se o diabo tocar vai se queimar. Há uma cerca de Deus. Guilherme, olha o que o texto diz. E o Senhor. Tu não fizestes uma cerca sobre Ele. E não é só sobre Ele, não. Sobre a casa. E sobre tudo que Ele tem. Ei, pegue-se por menor. Por todos os lados. Sabe o que é isso aqui? É o diabo tentando achar brecha. Mas não dá. Está acertado. Eita. Eu estou dizendo para alguém aqui que até onde o diabo achou que conseguiria entrar. Ele vai ter que bater de cara. Ele vai bater de cara na cerca. Eu estou lembrando de um texto aqui. Segundo Samuel capítulo 6. Eliseu profetizou e disse ao rei. Toma cuidado de passar por tal e tal lugar. Porque o rei da Síria preparou uma emboscada para você. Aí o rei da Síria passou uma vez, passou duas vezes. E o rei de Israel não caiu na emboscada. Aí o rei da Síria vai pressionar o seu exército. E ele vai dizer assim. Quem de nós é pelo rei de Israel? Eu vou te contar um segredo aqui, mas não se assuste que eu vou te dizer não. Sempre no meio dos inimigos tem um desviado. Que é isso pastor? É, eu vou provar. Pastor Léo. Quando o rei da Síria disse. Quem de nós é pelo rei de Israel? Israel, o desviado levantou e falou assim. Ô rei. Aqui ninguém é pelo rei de lá. Não? Então como é que ele sabe o meu segredo? Aí o desviado disse. É porque lá tem profeta. O que? É isso mesmo rei. Lá tem profeta. Você está me dizendo que meu problema não é o rei? Não. Teu problema é esse profeta. Por quê? Porque o que tu fala no teu quarto. O Deus de lá conta tudo para o profeta. Aí o rei disse assim. Então a gente vai neutralizar o problema. Aonde o profeta está? Aí ele disse. Isso aí é mais fácil ainda. Por quê? Porque profeta que é profeta tu sabe onde encontra. Pode ir lá. Está lá em Dotã. Ai, 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 ai. Por que tem gente que não tem dificuldade? De chegar aqui em Betim. Porque onde tem profeta, meu irmão. O pessoal já sabe, Léo. Pode ir lá que você vai achar. Lá no Rio de Janeiro tem uns vasos lá que a gente de vez em quando vai procurar. Para ver se o Jeová fala alguma coisa com a gente. E quando você vai lá. Pode chegar. E antes de tu chegar. É igual o profeta velho gritou para a mulher de Jeroboão. Oh! Já te vi. Não adianta se disfarçar. Porque ainda tem uns profetas na terra. Fala para esse crente que está do teu lado. Diga. Tem profeta na terra. E eu vou profetizar para quem crê. Betim é casa de profeta. Casa de profeta. Casa de profeta. Aí disseram para ele assim. Ele está lá em Dotã. Então vamos lá. Aí o rei mandou o exército. Cerca a cidade. Cinco horas da manhã. A cidade está toda cercada. O moço do profeta. O moço de Eliseu. Se levantou de manhã cedo. E foi lá para ver. Quando ele olhou. Ele viu um cerco. Aí ele volta e corre. E acorda Eliseu. Ele diz assim. Meu senhor acorda. Escapa-te pela tua vida. Está tudo cercado. E vão pegar o senhor. Aí Eliseu. Olhou para o moço. Se levantou. Olhou o cerco. E o moço disse assim. Ei. O senhor não vai fazer nada não. Ele disse. Você ainda não entendeu. Aí Eliseu vai fazer uma oração. Senhor. Abra os olhos do moço. Para que ele veja. E eu gosto da Bíblia. Porque ela diz assim. E ele viu. E o que foi que ele viu, pastor? O texto diz. E ele viu. Carros. Cavalos. E cavaleiros de fogo. Ao redor de Eliseu. E tem um detalhe. Nos montes. Nos montes. Nos montes. Eu não sei quem é que vai pegar. Pastor. Por que o texto diz no monte? Primeiro que o salmista diz. Eleva os meus olhos para os montes. E alguém pergunta. De onde virá o socorro? E ele responde. O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Porque meu socorro não vem de baixo. O meu socorro vem do alto. O meu socorro não vem da terra. O meu socorro vem do céu. A Bíblia diz que carros, cavalos e cavaleiros de fogo cercaram Eliseu nos montes. Ou seja, por cima. Lá vai a profecia. Para quem tem glória para dar para Deus essa noite. Enquanto os inimigos de Eliseu cercaram por baixo o cerco de Jeová. O livramento de Deus cercou ele por cima. Olha para esse vaso aí que dá perto de você. E diga. Há um cerco de Deus diante de você. Diga. Há uma cerca. Há uma cerca. É por isso que Pedro diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor. Derredor não é redor. Derredor é além do nosso redor. E por que não ao nosso redor? Porque se o diabo tentar passar, tem uma cerca. 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 Fala para esse vaso aí que está do teu lado. Interage com essa pessoa. E diga. Você está cercado, meu irmão. E ponto final. Profetiza para pelo menos três aí. Diga. Tu está cercado. E ponto final. O diabo não vai tocar. Meu Deus. Aleluia. 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 Agora eu ir para cá e eu finalizo essa breve ministração. Olha o que diz o versículo 11. Isso é o diabo dizendo para Deus. Mas estende a tua mão agora. E toca tudo o que ele tem e ele te amaldiçoará diante da tua face. O diabo pediu para Deus tocar em Jó. Quem pediu para Deus tocar em Jó? O diabo. Deus é extraordinário. Olha o versículo 12. E o diabo. E o Senhor disse a Satanás. E o Senhor disse a Satanás. Eis que tudo o que ele tem está em teu poder ou está em tuas mãos. Somente sobre ele não estendas a tua mão. Então Satanás foi da presença do Senhor. Ei. Prepara aí para receber. Tudo o que o diabo queria era uma oportunidade de entrar na vida de Jó. Só que ele disse para Deus assim. O Senhor cercou ele. O Senhor cercou a casa dele. E o Senhor cercou tudo o que ele tem. De todos os lados. Então o diabo tentou entrar, mas nunca tinha conseguido. Só que o diabo queria que Deus estendesse a mão e tocasse. Só que Deus ao invés de tocar. Está preparado aí para receber? Deus diz assim. Eu? Eu não. Faz o seguinte. Jeová abriu a cerca do que ele tinha. Jeová abriu a cerca da casa dele. A única cerca que Deus não abriu para o diabo foi a da vida. O diabo está na tua mão. Só não toca. Na vida dele. Pastor, e por que é que Deus permitiu o diabo entrar? Porque Deus queria saber quem era Jó? Não. Tendo uma coisa. E aprenda isso de uma vez por todas. Deus já sabia quem era Jó. Vou repetir. Deus já sabia quem era Jó. Ou tu acha que Deus deu testemunho de Jó para o diabo à toa? Deus não mete a mão em cabeça errada. Deus não mete a mão em cabeça errada. Deus nunca daria testemunho de Jó a ponto de dizer que ninguém na terra era igual a ele, se Deus não tivesse certeza do que estava falando. É por isso que quando o diabo disse assim, toca nele. Deus disse não. Aí Deus abre a cerca e diz, vai lá. Por que Deus não tocou quando o diabo disse que era para tocar? Porque Deus nunca ia tentar contra a vida de Jó sabendo quem era ele. Tá bom, pastor. Então por que Deus permitiu o diabo entrar? Porque aqui não é Deus querendo saber quem é Jó. É Deus dando um tapa na mão da cara do diabo, mostrando para o diabo quem Jó é. Alguém deu glória a Deus ali? Não é Deus que quer saber quem é Jó. É Deus que vai envergonhar Satanás dizendo, eu nunca errei na minha escolha. Pode ir. Aí você conhece a história, o diabo veio. Num dia, morre os filhos. Num dia, perde tudo. Vai os bens, os patrimônios, os filhos. E a única coisa que restou para Jó É um bocado de cinza E um caco de telha Para coçar as suas feridas. É por isso que eu disse aqui no começo que Jó vai passar por algo involuntário. Só que nenhum processo é por acaso. Fala para esse vaso aí que está perto de você, diga. Nenhum processo É por acaso. Diga por trás de todo grande processo. Fala com mais força. Diga por trás de todo grande processo. Existe um grande propósito de Deus na tua existência. Primeiro lá vem a mulher de Jó e diz assim Cadê teu Deus? Amaldiçoa! Amaldiçoa teu Deus e morre. Aí o diabo olhou e disse assim É agora. Jó levanta a cabeça Porque a mulher ficou do lado. E Jó diz assim Tu está falando como uma louca. E Jó não vai ficar retrucando não Porque Só sabe o que é a dor da perda Quem perdeu alguém. A mulher de Jó está passando por um processo Involuntário. Porque Satanás foi querer desafiar a Deus A respeito do caráter de Jó Como se Deus estivesse errando na sua escolha. Então Jó olha pra ele e diz assim Tu está falando como uma louca Mas tem um negócio aqui Eu saí nu do ventre da minha mãe E é nu que eu voltarei para lá Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome Do Senhor Já é o primeiro tapa na cara Que o diabo vai tomar E eu não sei quem é que vai pegar Eu sou apaixonado pela Bíblia Porque a Bíblia ela é rica Rica Em detalhes O que foi que Jó disse O que foi que Satanás Disse pra Deus Estende a tua mão E toca Versículo 11 Satanás pediu pra Deus tocar O que é que Deus fez? Tocou? Não Deus abriu a seca e disse Vai lá Só não toca na vida dele Quem foi que levou os filhos de Jó? Satanás Quem foi que levou os bens de Jó? Satanás Mas quando Jó Respondeu o questionamento da sua esposa Jó disse Deus Me deu Deus Tomou Bendito seja Bendito seja Bendito seja Eu vou liberar pra quem que é da glória a Deus Quem tomou não foi Deus Quem tomou foi o Diabo Deus só permitiu ele Entrar Então era pra Jó dizer Deus tomou Deus me deu E o diabo tomou Seria correto Eu não sei quem é que tá ligado Só que Jó não vai dizer Deus me deu E o diabo tomou Jó diz Deus me deu Deus tomou Bendito seja O seu Nome Eu tô dizendo pra alguém Que o nome do diabo Não vai entrar nem pra história Porque Deus não vai dar esse gostinho pra ele Por mais que tenha sido ele Que tenha tomado Jó disse Eu não vou colocar isso na conta dele Porque ele não vai entrar na minha história não Deus me deu Deus permitiu tomar Mas bendito seja O nome do Senhor Tá preparado aí pra receber uma palavra? Levante as duas mãos lá em cima O diabo achou Que entraria pra história Porque é nas tuas lutas É nas tuas guerras É no momento das tuas batalhas Que o diabo achou que ia se crescer Que o diabo achou que ia aparecer E eu vou profetizar pra quem acredita Até o que era pra dar errado Ei O diabo não vai ter prazer De dizer É meu Fui eu Jó disse Deus me deu Deus tomou A glória permanece dele Ele deu A glória dele Ele tomou A glória dele Deu certo A glória dele Deu errado A glória dele Tudo que acontecer Seja pro bem Seja pro mal A glória é de Deus Fala pra esse vaso aí que tá perto de você E diga Em tudo dá graça Fala pra esse irmão Fala Em tudo dá graça Diga se a porta abriu Agradeça Se a porta fechou Agradeça também Se a porta está aberta Agradeça Mas se você tá igual Paulo e Silas Trancado numa prisão Agradeça também Porque tu não sabe Mas o teu louvor A tua oração No dia da tua dificuldade Tem poder de sacudir essa prisão Deus vai te abrir Uma grande porta Deus me deu Deus tomou Bendito Seja o nome Do Senhor Ele não vai ter nem o prazer De aparecer na tua história Depois da mulher de João Lá vem os amigos Eu vou falar um negócio aqui Que vai doer em alguém Mas eu vou falar Cuidado com os amigos Do teu momento Vou repetir Cuidado com os amigos Do teu momento Que isso pastor Tem gente que é amigo Do teu momento Mas não é amigo Da tua história Jó tava assim ó De amigo de momento Assim Por quê? Porque enquanto o Jó Tava rico O mais rico do oriente Era a fila Na casa dele Fila Porque todo mundo quer Ser beneficiado Daquilo que Deus Confiou a você Tem gente Que é amigo Do teu momento Quando o Jó Perdeu tudo Que foi coçar ferida Em cima de pó e cinza Os amigos Nem pra chegar perto Pra estender a mão Fazia isso Passava de longe E dizia Ê Jó É rapaz Acho que você pecou Ê Jó Quem te viu Quem te vê É Jó Se eu fosse você Cara Eu morria logo Porque Ficar assim Quem tu era Olha o que você é E enquanto os amigos Passam de longe Porque tem gente Que é amigo Do teu momento Mas não é amigo Da tua história Jó diz assim Eu sei Em quem eu tenho Meu querido E eu sei Que ele Por mim Se levantará Calamante O refaz Acabei de receber Uma informação do céu Deus vai te livrar Dos amigos Do teu momento Deus vai colocar Do teu lado Amigos De Verdade Não, não, não Não é o pastor Que está dizendo Não, é a palavra de Deus Que a Bíblia diz Quem achar um amigo Quem encontrar um amigo Encontrou um Tesouro Você acha tesouro assim? A toa? Você está andando na rua Tropeçou Achei um tesouro? Tesouro você encontra Em qualquer lugar? Não O que você está iludido Achando que está cheio De gente do teu lado O que você está cheio De amigo? Se a amizade Se amigos verdadeiros Fosse fácil de encontrar Eu diria Que quem encontrou Um amigo Encontrou um tesouro É verdade E o Proverbista Ele diz Em todo tempo Ama O amigo Porque na angústia Nasce o irmão Irmão É amigo de história E amigo de história Você não encontra No teu auge Amigo de história Você encontra É no teu vale Aí entra a terceira fase Da vida de Jó Primeiro A voz da mulher Segundo A voz dos amigos Terceiro A voz de Deus Porque é no último estágio Da vida de Jó Da luta Do processo Que Deus aparece E começa a falar com Jó Pessoalmente Sabe quando Eu chego aqui E bato aquele papo Com o pastor Nemias Então Jeová sentou Do lado de Jó E agora não é mais A voz dos amigos Agora não é mais A mulher dizendo Amaldiçoa teu Deus Agora é Jó e Deus Palestrando A ponto de Jó dizer Eu te conhecia Só Eu te conhecia Só de ouvir Mas agora Eu te conheço Oh Aleluia Sabe por que Deus permitiu Esse processo É porque Deus está querendo Te levar Para um nível Mais profundo O diabo está achando Que você vai murmurar Que você vai Amaldiçoar Deus Que você vai Desonrar a chamada E Deus E Deus está dizendo Não Eu vou extrair O que há de melhor Em você Eu vou te levar Ao nível Eu vou medir As águas Diante de você Igual Deus Mediu as águas Diante de Ezequiel E Deus está dizendo Caminha comigo Vem pra mais fundo Vem 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 Sai do raso Sai do raso Ei Tu me conhecia Jovem Agora tu me conhece Porque eu falo Contigo É aqui que entra Um dos versículos Mais lindos Da Bíblia Sagrada Jó Capítulo 42 E o versículo De número 1 Pensei eu Que tudo tu podes E nenhum dos seus planos Nenhum dos seus planos Podem ser impedidos O diabo achou Que ele tinha um plano Não sabia ele Enquanto ele estava vindo com a farinha Jeová já estava com a broa pronta Com o bolo pronto Jeová disse Eu Eu estou sentindo graça de Deus aqui Olha o que o céu acabou de me dizer aqui Deus está te dando uma estratégia No meio dessa guerra Os teus inimigos pensaram que você iria sucumbir Que você iria desonrar Que você iria desistir do propósito Mas o céu põe uma palavra No teu coração essa noite E a palavra de Deus é essa Os planos de Deus não podem ser impedidos Os planos de Deus não podem ser impedidos Ninguém impedirá O propósito de Deus na tua vida Ninguém impedirá Aí entra o texto que eu li com vocês Jó 42 Versículo de número 10 E o Senhor E o Senhor Virou o cativeiro de Jó Quando orava Pelos seus Amigos Peraí pastor Não é os amigos que Eram amigos do momento de Jó Não é os amigos que quando Jó estava lá na Na sarjeta No pó da miséria Nem para chegar perto Eles prestavam Não são os amigos do momento de Jó Só que olha o que o texto diz E o Senhor Virou o cativeiro de Jó Enquanto ele orava pelos seus Amigos Primeiro Quem precisava de oração aqui Jó Se tu encontra um camarada Na situação de Jó O que tu faz? Meu amigo O que eu posso fazer por você? Orar por você Jó poderia estar orando por ele Mesmo Ou no mínimo Os amigos de Jó Poderiam se reunir Para orar por ele Só que o texto diz Que o Senhor Virou o cativeiro de Jó Enquanto ele orava pelos seus Lá vai uma lição de Deus Para a tua vida Amigo de verdade Não depende da reciprocidade do outro Para ser amigo Porque quando eu tenho a consciência Que eu sou amigo Aquilo que ele faz Pode fazer Ou deixa de fazer Não interfere na consciência Que eu tenho Que eu tenho de amigo E eu tenho a consciência Toma os meus amigos Cuida dos meus amigos E Jeová está olhando e está dizendo O que? Esse camarada Poderia estar me amaldiçoando Esse camarada Poderia estar murmurando a vida Esse camarada Poderia estar mergulhado Em uma depressão Esse camarada Poderia Ele tinha motivos Ele tinha motivos Ele tinha direito Para reclamar Porque ele está vivendo Um processo Que ele não pediu E ele não merecia enfrentar E enquanto ele está No seu vale Ele está dizendo Senhor Para mim Eu sei que já não tem jeito Eu acho que eu vou morrer aqui Mas toma Os meus amigos Jeová se levanta e diz É agora que eu vou dar um basta Nessa situação Primeiro porque o salmista Diz que é um coração Contrito e quebrantado Deus não despreza Segundo Que o texto diz Que a virada Na vida de Jó Veio quando ele orava Pelos seus Amigos Ei A virada não veio Quando ele disse Bendito seja o nome do Senhor A virada veio Não foi quando ele disse É Eu sei que o Senhor vive E por mim se levantará A virada não veio Quando ele disse Bendito seja o nome do Senhor Que tudo tu podes A virada na vida de Jó Veio Quando ele deixou de pensar nele Para pensar em alguém Passou por quê? Porque quando você faz por alguém O céu se responsabiliza de fazer por você Porque esta é a plenitude do Evangelho Olha para quem está do teu lado E diga Evangelho Fala, fala Evangelho É amar ao próximo Como a ti mesmo Quando Deus vê A revelação do Evangelho Na vida de Jó Ele poderia estar orando pelos seus problemas Mas ele diz Tem alguém Que está precisando Senhor visita os meus amigos Visita a casa Visita a família Visita os projetos Visita os negócios E Deus está dizendo Para de orar não Porque enquanto tu ora por eles Deixa que o teu cativeiro cuido eu Aí o texto diz E o Senhor Virou O cativeiro de Jó Enquanto orava Pelos seus amigos E só para esfregar o pé Na cara de Satanás O texto diz E Deus acrescentou E Deus deu a Jó Tudo em dobro Tudo em dobro Tudo em dobro Tudo em dobro O diabo levou Jeová diz Para mostrar que eu sou Deus Eu vou entregar duas vezes mais Daquilo que ele levou Eu vou te entregar Levante as duas mãos Lá no terceiro andar Porque o céu me disse Que esta noite É a noite da porção dobrada Sobre Eu não sei quem está ligado na mensagem Mas olha o céu dizendo para alguém Se prepara porque está chegando Tudo em dobro 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 Eu não sei o que a crise levou Eu não sei o que a pandemia levou Eu não sei o que o diabo levou Eu não sei o que a crise levou Eu não sei o que a luta levou Mas Deus te trouxe Nesse dia Dia 10 Na segunda-feira No templo central Da Demet No meio da chuva Para te dizer Está chegando Poção dobrada Na tua vida Oh Aleluia Meu Deus Com a permissão do meu presidente Vai se colocando de pé Vai se colocando de pé Vai se colocando de pé Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu E o Senhor virou o cativeiro de Jó Quando orava pelos seus amigos A cotovele Um amigo aí perto de você A cotovele é alguém do teu lado E diga assim Quando você faz por alguém E o céu se responsabiliza De fazer por você Pastor me dá pelo menos Uma referência bíblica De quando eu faço por alguém O céu faz por mim Lucas capítulo 1 Zacarias estava Oferecendo incenso no templo Porque foi sorteado Pela ordem de Abias Isso aqui era uma das maiores honrarias De um sacerdote Ser escolhido uma vez ao ano Para entrar no santo dos santos Para fazer o ritual A cerimônia Do incenso Isso aqui é tremendo Quando ele entra no santo dos santos Para oferecer o incenso O incenso aqui Representa as orações Do povo Porque o sacerdote Ele é representante legal Do povo diante de Deus O sacerdote É representante legal Do povo diante de Deus É por isso Que quando o pastor Neemias diz Que ele dará conta por esse rebanho Ele não está mentindo não Ele é o representante legal de vocês Diante do todo poderoso E enquanto Zacarias Está oferecendo incenso Oferecendo incenso E detalhe O sacerdote não poderia parar De oferecer o incenso Enquanto o ambiente não fosse tomado Pela nuvem Pela essência Daquele incenso Enquanto ele não enxergasse mais um palmo Na sua frente Só que a Bíblia diz Que enquanto ele oferece o incenso Incenso Orações do povo Do lado de fora do templo A multidão está esperando Zacarias sair Porque teria uma resposta Porque crente que ora Quer resposta Crente que ora Quer resposta O povo está do lado de fora Esperando uma resposta Zacarias oferecendo incenso De repente O anjo do Senhor Apareceu Do lado do altar do incenso Quando ele olha Gabriel diz Eu sou Gabriel Que assisto diante do trono de Deus E eu fui enviado para te dizer A tua Oração Foi ouvida Já tem gente que deu glória Pastor Neemias Zacarias estava com medo Quando ele viu o anjo E quando o anjo Olhou para ele O anjo disse A tua Oração Foi Mas espera aí O que que Zacarias estava fazendo lá Oferecendo Entregando A oração do povo Então enquanto ele faz Pelo povo O anjo aparece e diz A tua 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 Foi ouvida Ele está orando pelo povo Ele está apresentando as orações Do povo Mas quando o anjo aparece O anjo diz Tua mulher dará luz ao filho E ele será João O espírito de Elias irá Adiante dele Ele converterá o coração dos pais Aos filhos E ele será cheio do Espírito Santo Desde o ventre Zacarias duvidou Do anjo O anjo diz Só porque duvidou Da palavra de Deus Tu vai sair daqui mudo E por que que Deus fez Zacarias sair mudo do templo? Porque enquanto o povo Estava querendo uma resposta Deus diz Por causa da tua incredulidade Não vai ter resposta para ninguém Só vai voltar a falar Depois que o menino nascer Esse é o Deus Que nós servimos Olhe para alguém perto de você E diga para ele Senhor Não dispense A oportunidade De orar De fazer O bem Por alguém Porque enquanto tu faz por alguém O céu me trouxe Nessa segunda-feira Para te dizer A tua oração Está sendo ouvida E o Senhor Já preparou Uma virada Para a tua história Levante as duas mãos Lá no terceiro andar É a última vez É a última vez Que eu te peço Para você erguer as mãos Porque assim diz o Senhor Doze mil e vinte e dois É o ano Da virada Da virada Da virada Da virada Da virada De Deus Para a tua História Esse é o ano Meu Deus Dos céus Oh Aleluia Você que está em casa Assistindo Essa transmissão Vai ter virada De Deus Chegando no teu endereço A partir de hoje Depois dessa segunda-feira Pode contar os dias Porque vai haver virada De cativeiro Na tua História Tu veio aqui Ouvir de Deus Tu veio aqui Orar por alguém Tu veio aqui Buscar por alguém E o céu está dizendo Eu já estou fazendo Eu já estou fazendo Eu já estou Fazendo Segure na mão De alguém Que está perto De você Por gentileza Jesus me disse Para a gente Terminar essa mensagem Com esse ato profético Nós vamos terminar Com essa oração Você vai orar Pela pessoa Que você segurou Na mão Pastor Eu não vou pedir Nada por mim Não? Não Agora não é hora De você pedir Nada por você Você vai orar Por essa pessoa Que você segura Na mão Porque enquanto Você ora Por alguém Eu já estou Vendo Tem algo Virando Na tua história Eu estou Profetizando Desde o começo Dessa mensagem Tem porção Dobrada Chegando Para a tua vida O Senhor Deu a Jó Duas Vezes Mais Duas Vezes Mais Daquilo Que ele Possuía Segure a mão Desse crente E comece E comece Orar Agora Não peça Nada Por você Entrega Esse teu amigo Na mão De Deus Agora Tu não sabe O que ele Está passando Tu não sabe Como essa pessoa Chegou Meu Deus Olha isso Pastores aqui No altar Já estão orando Meu Deus Meu Deus Já tem obreiros Orando Eu já estou Ouvindo Gemido De crente No meio Da igreja Isso Tu não sabe O que essa pessoa Deixou em casa Ora por ele Ora por ela Porque amanhã Começa uma página De virada Da tua História Amanhã Ore 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 Deixa o teu Clamor Tomar Esta igreja Agora Ore 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 Até a tua Oração Romper O teto Desta igreja Ore Ore Porque no lugar Da tua vergonha No lugar Da tua Humilhação Ele está te vestindo De honra De honra Dupla honra Ore 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 Porque o diabo Está sendo envergonhado Ore Ore Porque o diabo Achou que tu ia reclamar Que tu ia murmurar Que tu ia largar O ministério Que tu ia deixar a obra De Deus Na tua vida Mas enquanto você Está orando Está descendo o revestimento De Deus Agora Enquanto você Está orando Deus está te dando Capacidade de resistência Essa luta Não te mata Essa luta Revela A glória De Deus Na tua História Meu Deus Olha isso Eu não vou mais falar Eu vou deixar você orar Por 30 segundos de relógio Vai Eu não vou mais falar